Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma voo do DJI Mini 2 com a sua nova atualização, tá gente? Foi colocada uma atualização do controle do DJI Mini 2. Apesar de ter muita gente em grupo falando que o Mini 2 saiu de linha e tal, a intenção é empurrar outros drones na pessoa, né? Então fica muito esperto com essas histórias de drones saem de linha. A DJI, ela atualiza nos próprios sites dela, os drones que vão sair de linha, gente. Então fica muito esperto, hein? Anteriormente já fiz o voo com o DJI Mini 3 Pro, que também atualizou o firmware da aeronave, do controle. E eu vou na mesma rota, tá gente? Eu vou fazer a mesma rota que o Mini 3 Pro fez. Eu vou pelo menos tentar. 40 metros de altura. DJI Mini 3. Só que eu não vou... Eu do sistema de arquivo, é o seguinte. Eu coloquei o cartão de memória que estava no Mini 3 Pro, que praticamente o voo foi no mesmo horário, coloquei. Como eu não podia formatar, né? Para apagar o próximo vídeo, ficou dando esse erro. Então eu resolvi não filmar. Mas enfim, vamos tocando em frente. Lembrando que essa bateria é a bateria original, tá? Olha aí, tá na frequência de 5.8. Talvez meus equipamentos não deem problema, porque atualizo tudo sempre, né? Sempre bem atualizado. Talvez seja isso que não dê problema, né? Esse pessoal que escuta os pseudo-técnicos, o equipamento deles anda sempre problemático. Mas é isso. O pseudo-técnico tem que falar as coisas para as pessoas acreditarem, para eles terem serviço, né? Senão vai ficar difícil, né? Mas enfim, vamos tocando em frente. Lembrando que eu estou utilizando a bateria original, tá gente? A original que veio no Mini 2, tem quase dois anos essa bateria. 85 ciclos. Estou 40 metros de altura. Vou tentar fazer a mesma rota que eu fiz o Mini 3 Pro no vídeo anterior, que também foi atualizado. Então, atualizou o Mini 3 Pro e o Mini 2. A atualização do firmware 0.1.07.0200 e do controle 0.4.01.0400, me parece. Vou deixar na descrição. Vamos tocando em frente. Já estamos praticamente a 1.600 metros, gente. DJ Mini 2. O Mini 2 é um drone que ainda vai ter muitos anos de mercado pela frente, gente. Só se os drones da concorrência começarem a... a passar ele. Ficando um ponto, fica melhor do que ele. Mas mesmo assim, eu acho que a DJI vai continuar ele por um bom tempo. para não perder espaço, né? Porque se ela parar de fabricar, com certeza, outro fabricante pode ocupar o lugar. Qual fabricante? Com certeza não é FIMI, não é Cefray, não é Hubsan. Com certeza vai ser um Pontezinque. Vamos tocando em frente, passando pelo centrão da cidade, tá, gente? A mesma rota do vídeo anterior, tá? Com o Mini 3 Pro. No dedo, tá, gente? As atualizações. Versão do aplicativo 1.1.12.3. Tudo atualizado, gente. Nunca deixo nada desatualizado no drone. Por isso, talvez, sejam meus drones, não tem problema algum. Nunca teve. Não esquenta, não dá problema. O famoso chip que queima, né? Que na realidade é uma baita de uma fraude. E vamos tocando em frente. Aí, em cima da Praça Bom Jesus, que eu passei com o Mini 2, o Mini 3 Pro, né? Passando com o Mini 2. Vou fazer a mesma rota, gente. Inclusive, passar perto dos prédios. É no centro da cidade de Anápolis. Lá de 400 mil habitantes. Vamos tocando em frente. As atualizações. Tô aí, a altura do RTH. Tá tudo ok. Eu vou seguir a mesma rota, gente. Três quilômetros, né, gente? Três quilômetros já foi. Centrão da cidade. Quarenta metros de altura. Vamos tocando em frente. Olha, já estou a três quilômetros. Quase três quilômetros e meio que só consumiu vinte por cento da bateria, gente. Olha que eu tô pegando um pouco de vento lateral, hein? Quando se faz uma atualização, gente, otimiza a bateria. Otimiza os comandos. Otimiza alguma anormalidade, alguma temperatura a mais. O firmware ajuda a refrigerar o drone, o equipamento, o controle. Então, o firmware só tem benefício. Tira alguns programas, algumas sub-rotinas obsoletas que tem no programa anterior, no firmware anterior e coloca outros mais efetiva. Então, é isso. Tem que ensinar isso para os pseudotécnicos. Pseudotécnicos, presta atenção nos meus vídeos, para aprender alguma coisa. Mas vamos tocando em frente. Quatro quilômetros, minha gente. Quatro quilômetros. Vamos tocando em frente. Quatro quilômetros. Quatro quilômetros, já chegamos, tranquilamente. Sinal laranja, né? Mas não perde a conexão. A atualização está aí. Para quem quiser ver. Vamos tocando em frente. Quarenta metros de altura, baixa altitude. Setenta e quatro por cento da bateria. Aproximando do parque da Matinha. Quem conhece a NAPS sabe onde é. Vamos tocando em frente. Pediu o retorno de bateria baixa. Quatro mil e seiscentos metros. Deixo arredondar no 5KM. Com setenta e dois por cento da bateria. Setenta e um por cento pediu o retorno de bateria baixa. Vocês podem ver, gente. Que o passeio fez o mesmo trajeto. Com a mesma altitude do Mini 3 Pro. Ou seja, o Mini 2 conseguiu chegar a baixa altitude. No praticamente do mesmo trajeto. Mesmo roteiro. Aí, eu vou arredondar no 5KM. Vamos tocando em frente. Aí, gente. 5KM. Dou o retorno automático. Vou fazer o mesmo trajeto, gente. Fazendo o mesmo trajeto. Aproximando da igreja. Então, para a gente fazer o mesmo trajeto, tem que conhecer muito bem a região onde está voando, tá, gente? 20 metros de altura, né? A programação. Aí, o ciclo da bateria, minha gente. 85 ciclos. Por que será que meu drone, Mini 2, minha bateria, meu controle não dá problema? Será que eu sigo rigorosamente o manual? Ou carregue meu controle com o que está especificado no próprio controle? Será que eu carregue a bateria também no mesmo, com um carregador de 20 watts? O que eu sigo sempre é o que o manual recomenda? Eu não fico no grupo, escutando os pseudo técnicos, ou escutando as pessoas que acham que sabem alguma coisa, mais que o manual do equipamento? É, talvez seja por isso, né? Que meus equipamentos não dão problema, né? Mas, enfim, vamos tocando em frente. 61% da bateria, estou a 4 quilômetros de distância. Vocês podem ver que a velocidade do drone está excelente. Estou na frequência 5.8. Novamente as atualizações da aeronave, do firmware e do aplicativo. Sempre atualizar tudo. A frequência 5.8. Gente, muitas vezes nos grupos, o pseudo técnico não deixa a pessoa atualizar. A pessoa não atualiza, o drone começa a dar problema. Justamente para levar para eles mesmos arrumarem, né? Olha, gente, a famosa quadriculada com o Mini 2, deu desde quando foi lançado, ó. Dessa quadriculada, aí você alterna de foto para vídeo ou de vídeo para foto. Acaba a quadriculação, tá, gente? Isso aí, quem tem o Mini 2 sabe que ele dá isso mesmo. Sempre deu. Então, é simples de corrigir isso. Vamos tocando em frente. Vamos tocando para trás. Então, é isso, gente. Eu tenho o hábito de quando eu compro qualquer objeto, eu leio o manual. Sigo rigorosamente o que os manuais pedem. Porque o fabricante, ele testou exaustivamente aquela configuração para ser a mais perfeita, mais certa e dar durabilidade para o seu equipamento. Então, é sempre seguir o manual, sempre ler o manual. Não ficar perguntando em grupo. A maioria do pessoal do grupo não sabe nem o que é manual, para falar a verdade para vocês. 85 ciclos da bateria, com bateria original. Mini 2, outra atualização para o Mini 2. Nos grupos, pessoalmente, o Mini 2 tinha saído de linha. Mente, que a bateria não vai nem sem ciclos. Mente, que inventa defeito no drone. Então, é isso. O grupo é só para isso. Tem o pseudo técnico. Tem o vendedor, né? Que provavelmente ele que faz o grupo. O vendedor. Ah, tem os homologadores, tá, gente? Aquele que cobram para prestar um serviço que é gratuito, tá? Homologação é gratuito. Qualquer cidadão pode entrar no site da Anatel e fazer a sua própria homologação. São dezenas ou centenas de canais no YouTube que explicam como é que faz, tá, gente? Se a pessoa não tiver 20 minutos para homologar seu drone, pode jogar o drone fora, porque não vai ter tempo de voar. Porque cada voo, no mínimo, é 15, 20 minutos. Então, é isso. Vamos tocando em frente. 43% da bateria, gente. Mini 2, Mini 2 foi e voltou. Vocês podem ver que o sinal laranjou, gente. Ficou mais laranja do que o Mini 3 Pro. Porém, não perdeu conexão um minuto. Não perdeu conexão, não perdeu sinal. Foi ao total de 10 km e de volta, né? Então, sempre fantástico o Mini 2. O gimbal posicionando, funcionando perfeito. O horizonte muito bem calibrado. Eu fiz um vídeo ao vivo falando de outras marcas. Gente, se vocês não quiserem dor de cabeça, é DJI. O resto, o resto é como se fosse aquilo que detonou lá em Hiroshima e Nagasaki, tá? As outras marcas, mais ou menos, por aí. Tirando a Pontezinque, né? Que a Pontezinque também é um drone muito bom. Pra quem não quiser dor de cabeça, tá, gente? É DJI, né? A linha DJI e a Pontezinque. Para quem não quiser dor de cabeça. Agora, quem tem a usar o Tel também, tá, gente? Tirando que a bateria dele, a durabilidade é ruim. O resto é um drone perfeito. Então, a DJI, Pontezinque e a Altel. O resto é aquilo que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, tá? É uma verdadeira... Essas outras marcas. Eu não sou fã de marca, gente. Eu sou fã de confiabilidade. Por que as empresas mundialmente preferem a DJI? Pela confiabilidade, né? Do produto. É um pouquinho mais caro inicial. É, mas se torna barato com o tempo. Porque não existe drone bom e barato, gente. Eu falo novamente. Existe drone aqui que vale o que você paga. Se ele é barato, porque tá faltando, tá com componentes meia boca. Tá faltando alguma coisa de qualidade pra baixar o preço. Né? Então, não se iludam. Não se iludam com bra-bra-bra de vendedores. Não se iludam com bra-bra-bra de pseudo-técnico. Não se iludam com bra-bra-bra de homologadores, né? Lembrando que eu sou do lado nosso, gente. Consumidores, tá? Sempre lembrando isso. Ah, mas seu canal não vai crescer. Gente, meu canal pra mim já tá gigantesco. Eu fico muito feliz eu ter 1.800. Fico muito feliz que não é canal de venda, né? De troca, não é de nada. É um canal de vídeo comum. Utiliza algumas marcas DJI.ezinc, né? Enquanto os vendedores é dezenas de marcas diferentes, né? Vendo a precisão do drone, mesmo a forma que eu fiz com o Mini 3 Pro. O drone se posicionando. Olha, praticamente quase no centro. Ele vai descendo, vai descer um pouco fora. 20 satélites. É, vai descer um pouco fora. Aí eu vou controlar o drone manualmente. O vento tá um pouco forte, né? Então tem que tomar cuidado com esse esposo. Vamos ver se não tá no centro. Aí, ó. No centro, certinho. O vento empurrando o drone. Baixei mais um pouco. Aí, gente. Agradecendo aos inscritos, aos que não são inscritos, tá? Por virem meus vídeos, tá? Muito obrigado a todos vocês, tá? Sem vocês, hoje não chegariam aos 1.800, hein? 1.800. Tá aí, gente. Meu tchau. Obrigado e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.